Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês! Você conhece a expressão sleep tight? Sleep tight é uma maneira carinhosa de desejar uma boa noite de sono a alguém. Sleep tight também significa dormir bem e profundamente. Vamos ver alguns exemplos agora. Listen and repeat. Vou para a cama agora. Boa noite! Durma bem! I'm going to bed now. Good night! Sleep tight! I'm going to bed now. Good night! Sleep tight! Criança! Mãe! Estou com sono! Mãe! Boa noite! E durma bem, querido! Kid! Mama! I'm feeling sleepy! Mama! Good night! And sleep tight, honey! Kid! Mama! I'm feeling sleepy! Mama! Good night! And sleep tight, honey! Para acordar com muita energia, o melhor a fazer é ir para a cama cedo e dormir bem. To wake up with a lot of energy, the best thing to do is to go to bed early and sleep tight. To wake up with a lot of energy, the best thing to do is to go to bed early and sleep tight. Excellent! Faça agora uma frase com sleep tight nos comentários abaixo e melhore seu inglês. Siga o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço e see you next class! Tchau! 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 Tchau!